Olá! Seja bem-vindo a mais um Minuto do Saber. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre animais na rodovia, com o Danilo Leme, analista de meio ambiente. Danilo, seja bem-vindo! E já começa falando para a gente, o que a gente tem que fazer se encontrar um animal na rodovia? Oi, Bruna! Oi, pessoal! Bom, antes de mais nada, é sempre bom lembrar que a gente atua de forma preventiva. A gente possui, no trecho em operação, 17 passagens de fauna e cerca de direcionamento de fauna para direcionar esse animal até a passagem e evitar que ele acesse a rodovia. No CCO também, no nosso Centro de Controle Operacional, a gente tem câmeras que monitoram a condição da rodovia, energia, mas também são capazes de identificar ocorrências envolvendo fauna. Caso haja a presença de um animal na rodovia, o usuário deve entrar em contato com o nosso CCO pelo 0800-545-0000 ou pelo nosso aplicativo Tamoios no botão SOS. Danilo, e depois desse contato, o que que acontece? Legal, Bruno! Uma equipe é direcionada para o local da ocorrência, eles são treinados para manejo desse animal. A gente tem parceiros para animais silvestres e domésticos. No caso de resgate, esses animais serão encaminhados até esses parceiros com o objetivo de reabilitação, no caso de animais animais silvestres e devolução para a natureza, ou no caso de domésticos, para uma adoção responsável. Que legal, Danilo! Obrigada por compartilhar conosco essas informações. E o usuário, atenção! Se você quiser encontrar um animal na rodovia, entre em contato com o nosso CCO por meio do botão SOS do aplicativo Tamoios ou pelo 0800-545-0000. Legal, Bruno! E é sempre bom lembrar, esses animais não vão parar sozinhos na rodovia. Então, a gente está aqui reforçando sobre a posse responsável dos animais domésticos e também lembrando que o abandono de animais é crime. Sim, Danilo, bem lembrado. Na Tamoios, a segurança vem em primeiro lugar e, para garantir isso, a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Pessoal, obrigada pela atenção e até mais! Até mais!